olá meus lindos e minhas lindas tudo bem com vocês um grande beijo para todo mundo gente hoje o tema que me traz a pessoa que hoje acordou com a pressão lá embaixo e tá frio e tá chovendo não sei o que aconteceu hoje eu acordei então eu não tava bem pra sair de casa né então me veio e falou que eu vou conversar com as minhas lindas e minhas lindas né então gente nós vivemos no mundo tecnológico hoje tanto ajuda né hoje a vida ficou um pouco mais fácil se resolver as coisas é com um clique você consegue resolver algo que você tinha que viajar para resolver é se você precisa de um cartório hoje você consegue entrar na internet você consegue pedir documentos pela internet tudo muito rápido isso é um ponto positivo é outras coisas também né para as pessoas de casa né que a receita e aí ela dá um clica que eu vou fazer um bolo de fubá eu vou fazer um bolo brigadeiro sei lá qualquer coisa ó que você não vence de fazer você entra na internet você acha tudo que você quiser você acha na internet até o que você não quer e nesse mundo tecnológico ele facilitou muito a nossa vida e também facilitou muito a vida dos golpistas tem pessoas tem pessoas tem pessoas tem pessoas tem pessoas tem pessoas que tá ali procurando alguém para dar um golpe a qualquer momento e eu digo isso é com experiência vivida tá eu alguns anos atrás faz 2017 eu entrei num relacionamento eu não tinha muita muita domínio né da rede né da plataforma tecnológica né e acabei conhecendo uma pessoa e acabei conhecendo uma pessoa e acabei conhecendo uma pessoa e aí né uma lábia muito boa e tal né essa pessoa era de outro país e tudo e aquilo né foi me levando eu sei que eu sei que nós vivemos sete anos quase sete anos ele empatando a minha vida e eu empatando a vida dele a verdade é isso eu não me relacionava com ninguém pra mim só tinha ele então assim isso não foi uma coisa boa tá então assim hoje as coisas boas é legal você trocar experiência conhecer outras pessoas pessoas mas tenham muito cuidado gente hoje grande maioria dos casos de desaparecimento alguns casos né não vamos dizer que todos são pessoas que conhecem outras pessoas pelo internet e elas passam por boazinha então enfim a tecnologia ela facilita tanto para o bem quanto para o mal mas nós mulheres mulheres principalmente nós mulheres temos que ficar mais atentas que tipo de pessoa nós estamos conhecendo lá do outro lado é eu vou dar um exemplo por mim eu não tô procurando conhecer ninguém para mim como relacionamento né e eu recebo uma enxurrada de convites convites oi meu amor oi minha bela oi meu não sei o que então assim é uma coisa você sabe que é gente que não tem o que fazer porque uma pessoa que se preza ela não começa assim né então eu queria só repassar né isso daí serve pra mim serve pra você e do outro lado minha lindona muito cuidado muitas pessoas pedem sua amizade e são às vezes golpistas né pessoas que estão esperando a oportunidade de alguém aceitar né a primeira coisa a primeira coisa que ele vai querer vai querer te conhecer por menos de um dia de amizade ele já te ama ele já te já quer ser o pai dos seus filhos infelizmente existem esse tipo de pessoa assim que infelizmente usa toda forma de um jeito errado né enquanto nós usamos aí a tecnologia para fazer jus a grandes coisas para ajudar outras pessoas trazendo uma mensagem de ajuda para outras pessoas a partir do momento em que você entrou nesse mundinho é mais difícil de sair porque você se torna independente então vamos ter muito cuidado minhas lindas e os meus lindões também né pode pode sofrer também ou mesmo mal entendeu mas eu sei que os meus lindos e minhas lindas aqui são especiais talvez alguém precisa ouvir isso talvez vocês nem precisassem ouvir isso mas com certeza sempre há alguém que precisa ouvir isso então a tecnologia está aí para facilitar nossa vida né antigamente a gente não saia sem documento de identidade hoje nós não saímos sem o celular se você tiver com seu celular você tem sua vida toda na mão então isso é uma coisa assim facilitou e não ao mesmo tempo né porque nós somos pessoas de idade pessoas que às vezes vai ao banco lá e tal não tem muito jeito se a gente se atrapalha se imaginamos as pessoas idosas né tem uma dificuldade né tem uma dificuldade né e às vezes tem que pedir ajuda e às vezes aparece gente mal intencionada né então é isso gente vamos fazer o uso da tecnologia com sabedoria com responsabilidade com respeito ao nosso próximo tá e aí gente tem paciência se vocês conhecer alguém pela internet vai errado só não pode ser muito apressado não sejam apressados conheçam bem com quem vocês estão conversando tá bem gente vou ficando por aqui um grande beijo para vocês tchau tchau